A Interpol notificou um aumento significativo de ataques cibernéticos, principalmente envolvendo hospitais, que entra nisso que nós falamos a respeito do sigilo de dados médicos, dados pessoais. Nesse sentido, as empresas devem tentar se proteger, orientar os seus funcionários, e evitar a divulgação desse tipo de dados. Um dos ataques comuns são os ataques de phishing. Você vê que a empresa deve ter uma regulamentação que oriente o funcionário a se prevenir desse tipo de ataque e evitar a divulgação dessas informações, e quando não for cumprido, existe algum tipo de penalidade que a empresa pode aplicar ao colaborador? Oi, Marcos, muito bem colocado por você. Eu costumo dizer que a pressa é inimiga da perfeição e da segurança da informação. Quando a gente está no contexto da saúde, normalmente o profissional coloca em primeiro lugar a vida, salvar vida. E muitas vezes, se eu vou salvar uma vida, ele vai pensar assim, o que é uma senha? O que é clicar daqui e dali? E as pessoas estão com tudo fazendo muito rápido, muita urgência, às vezes sem nem prestar muita atenção. Isso é um agente facilitador para cair num golpe, para você acabar caindo num phishing, quando você acaba nem percebendo que aquilo ali é um golpe. Então, assim, acho que existem duas situações. Um hospital ou uma instituição qualquer precisa fazer um trabalho de campanha preventiva. Você tem que fazer uma campanha ilustrativa, tem que dar exemplos. Olha, esses são exemplos mais comuns de phishing que estão acontecendo e a campanha tem que ser permanente. Não existe fazer uma campanha que acontece uma vez por ano e você não fala mais disso, né? Segundo, você tem que poder dialogar dando exemplos bem próximos. Hoje as pessoas estão recebendo muitas mensagens e phishings, incluindo os grupos, né? Seja por WhatsApp, não é mais só aquele phishing antigo, que é por e-mail, né? Eles estão chegando pelas mídias sociais, dentro de Facebook, entre outros, até dentro de LinkedIn, né? Então, quando a pessoa clica, ela normalmente abaixa a guarda porque ela está recebendo de alguém que ela entende que é de confiança. E é dessa maneira que as quadrilhas agem. E aí, lógico, se a empresa perceber na investigação que mesmo fazendo a campanha orientando, houve o que a gente chama de omissão, os atos relacionados à omissão tem a ver com negligência, imprudência, imperícia do seu profissional, do seu funcionário. Se eu tenho política de segurança, que é a norma clara, diz campanha educativa preventiva. Se o funcionário não seguiu, você pode dar a demissão por justa causa pelo artigo 482 da CLT, letra B. Mas, dependendo do caso, muitas empresas ainda vão preferir a primeira vez dar uma advertência, que é o presta atenção, pensando que aquele profissional também é muito valioso. Será que eu já vou mandar embora um enfermeiro, um médico, uma outra pessoa, ainda mais num período de pandemia, que eu estou precisando tanto de recursos, né? De pessoas. Mas é sempre importante aplicar a penalidade, porque você também não pode deixar acontecer alguma coisa como essa e a pessoa ficar impune, porque senão ela vai continuar sendo displicente. E isso faz uma imagem muito ruim para o todo da comunidade, ou seja, os demais vão dizer, ah, o fulano fez e não aconteceu nada, então por que é que eu vou ter que ter cuidado, né? Então, é importante estabelecer essa medida progressiva, aonde que eu vou a primeira advertência, onde eu aplico a penalidade máxima, e a penalidade máxima, hoje, por fim, ou é a demissão por justa causa.